Toda vez que se fala em jornalismo em televisão, as pessoas pensam em factualidades, em tragédias. Sempre foi dito que o que vende são notícias exageradas, que causam impacto e espanto. Fazer uma cobertura diferente sobre o cotidiano da sociedade é o grande desafio de uma TV educativa. Falar em jornalismo em caráter educativo é conseguir ver mesmo nos piores momentos informações para a melhora do pensamento e na própria pessoa que assiste aquele noticiário. É a busca de um jornalismo diferenciado, uma emissora que seja o canal de interlocução entre a academia e a comunidade, adotando o conceito de comunicação de interesse público e caráter educativo. Nós da TV UFOP nos esforçamos para mostrar a você que a TV pode ser sim um canal de serviço para a melhoria da sociedade, da qualidade de vida e da melhor compreensão acerca do mundo. Isso é possível. Nos empenhamos para construir com você um olhar de crescimento, de contribuição. Renovado todos os dias.